Oi, gente. Eu sou o Ceará da Carne de Sol. Eu vou fazer aqui uma receita para vocês aqui, sabe? E é muito importante. Fácil, né? É fácil e quem vê assim pensa que se torna muito difícil. Eu vou fazer para vocês aqui, aprender bem rapidinho. Primeiro eu vou fazer o prato com o cubaião de dois, a carne de sol com o cubaião de dois. Hoje eu vou fazer o prato aqui de carne de sol. Primeiro você coloca o... você coloca aqui o baião, né? Que é o baião de dois, aqui. Segundo, você coloca um pouco de... de macaxeira, aqui, ó. Colocando aqui um pouco de macaxeira, de mandioca, né? Aqui. Um pouco de mandioca. e depois vem a farofa. Farofa aqui, ó. Põe a farofa aqui. Farofa. Vinagrete, ó. Vocês estão vendo aí, né? Vinagrete aqui. Vinagrete. Você corta uma cebola e dois tomates. Aí vem a carne. Carne de sol. Carne de sol. Agora, um tempero para temperar só aqui, né? Tempero para temperar. Você pega... você pega... 200 gramas de... Você pega 200 gramas de... Você pega 200 gramas de... de maionese. 200 gramas de maionese. Volta no liquidificador. Aqui eu coloco no liquidificador. 200 gramas de maionese. Aqui, ó. 200 gramas de maionese. Aqui vai 200 gramas de maionese. Em seguida, você pega... O ketchup. E coloca também 200 gramas de ketchup. E coloca também 200 gramas de ketchup. Aqui dentro do... do... do copo do liquidificador. Aqui tem mais de 200. O algodão está tudo dentro. Pega uma pitada de sal. Uma pitada de sal. Vai ficar mais salgado um pouco. Se você quiser... Ele ardoso. Você tem que colocar... Molho de pimenta ardoso aqui dentro. E se não quiser, você coloca... Dois dentes de alho. E um pouquinho de limão. Aí é só passar aqui no liquidificador. Não tem segredo nenhum. Só pegar e passar aqui no liquidificador. Um pouco da gatoca. Aí pega... Passa aqui, ó. Deixa misturar bem misturado. Pode deixar bater bem batido dentro. Mais uma vez aqui. Mais uma vez aqui. Mais uma vez. Aí pronto, ó. Ele está pronto. Para se comer. Aí você coloca na vasilha. Aqui. Aí, ó. E pega... Uma pouquinho de colher. Se você quiser. Coloca aqui, ó. Aqui, ó. E pega... Nada falado. Olha aí. Olha aqui, que delícia, ó. Um prato de carne de sol, tá? Aqui, ó. Aqui, fica na estrada do aviário. Número 1034. Baixo do aviário. No Rio Branco Acre. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau! Tchau. Tchau. Tchau.